Eu tenho uma novidade para vocês, eu vou fazer o seguinte, preste bastante atenção, nós temos 2 milhões e 500 mil inscritos, seguidores lá no YouTube, certo? Certo. Eu tive uma ideia aqui agora e não quero conversa, vocês viram a TV que estava ali, não viu? Sim. A TV, eu vou fazer o seguinte, se hoje nós chegarmos à marca, nós precisamos de quantas pessoas, 50 mil para bater 2 milhões e meio, é? Eu estou precisando de 50 mil inscritos, nós não queremos o seu dinheiro, não, não, queremos a sua inscrição. Se batermos 2 milhões e meio, eu vou mandar essa televisão, você pode morar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, nós vamos embalar direitinho, eu vou dar de presente, eu vou sortear entre os telespects que curtem o nosso YouTube, eu vou mandar essa televisão para você. E essa TV vai autografada por todo o elenco, vai dar um trabalho, dá para o cara querendo apagar, o cara vai dizer, para que eu quero isso, né? Mas vai ser nas costas, nós vamos autografar.